Nunca imaginei estar apresentando um programa de TV. Parece que uma paixão levou a outra. Encarei esse desafio com o mesmo amor que tenho pelos bichinhos. Procuro colocar esse sentimento em tudo que faço. Somente assim podemos transformar os seres, torná-los melhores e também nos transformar. Que 2017 seja mais amor. Que 2017 seja mais amor.